Filipe FM, site JC Repórter, sábado aqui visitando a Casenda, nesse bate-papo com o seu amigo Alivan Falando sobre as novidades, sempre trazendo novidade para o nosso município E falando um pouquinho do segmento que é voltado para o homem do campo Realmente que é onde sustenta a nossa academia, né Alivan? Bom dia Bom dia JC, bom dia aos amigos ouvintes da São Filipe FM A galera também está ligada no site JC Repórter Estamos aqui com grandes novidades na área de plantação, saúde animal E algumas novidades também na área de pássaros Muita coisa boa aqui tem na loja Pode vir e também tem um grande momento agora que a gente vai falar a vocês Que é a vacina da campanha da fitosa A fitosa está rolando até o final desse mês agora Então você que não passou ainda na DAP Vai ver a sua quantidade de animais Vem aqui comigo com a nossa amiga Gorete Você consegue ver a quantidade dos animais A gente resolve aqui, você tira a nota e dá a entrada lá Porque evite multas e não deixe para a última semana É até dia 31 Se você deixar para a última semana, já sabe, né? Tem aquela fila enorme lá na DAP Então venha logo essa semana Venha garantir que aqui tem o melhor preço e a melhor condição Então aí também já mais um informe importante aí, né? Você que é criador, então não perca essa oportunidade Está atualizando já essa questão da vacinação contra a fitosa Outro ponto também importante, nós estamos já entrando no mês festivo No mês de junho chegando Onde o homem do campo realmente tem essa oportunidade de trazer um pouco mais de incremento na sua economia E isso também gira aqui no nosso município, né? Isso é importante, quer dizer, a nossa base econômica vem da zona rural praticamente Você vê, né? Quando você vê o pessoal da zona rural chegar, vê o comércio fevere, né, Elion? É isso aí Dia de sábado é aquele movimento, né? Seja de sábado também tem o adubo aí Adubo 1010, 4148 Super simples Temos também o calcário também E você precisar de adubação para o seu milho, seu amendoim Que está chegando hoje em uma época boa agora Melhor época do ano, o licorzinho Tem tudo aqui na casenda Se precisar, estamos aqui, né? Então tudo para o homem do campo Estava olhando aqui, né? Gente, ferramenta, muita coisa que você encontra aqui na casenda Toda a linha voltada para o homem do campo aqui vai encontrar Aqui tem pulverizadores, ferramentas Temos também a linha de aves Desde os bebedouros, criadouros, rações para aves Galinha, pássaros, porco O que você precisar é a mais completa da cidade Gaiola, o que você precisar tem na casenda Também eu tenho que mostrar uma novidade aqui Que é a área de plantas Temos vasos de plantas da Minarte Que é a coisa mais linda Vou mostrar aqui para o meu amigo Já está se dar uma olhada Dá uma filmada aqui, olha Coisa linda esse material, ó Todo bordado Uma coisa mais linda Tem de todos os tamanhos E tem essa novidade aqui, ó Olha quanta novidade você está encontrando aqui na casenda, ó Esses vasos aqui da Minarte É inquebrável Pode largar no sol Pode deixar cair, ó Deixei cair Nada acontece Ele é inquebrável É de polietileno 100% polietileno Pode largar na sua casa Não vai desbotar Não vai quebrar Porque é coisa de cinema Só aqui na casenda Para você encontrar esse material, viu? Está vendo aí quanta novidade Você que está aí, né Na parte que gosta de plantas Essas coisas Então tem aí tanto vaso Tanta coisa aqui Como eu estava falando, né É a linha completa aqui na casenda Você vê aí De garrafa térmica O que você As imagens Estão fazendo as imagens aqui, né Para você estar vendo transições aí, né De quanta novidade você encontra aqui na casenda Então toda a linha E desde junho Tem uma ótima novidade Está chegando uma linha de botinas Que é coisa linda Tem para as meninas também De todos os tamanhos Meninas e crianças Vai vir uma linha Perfeita De todos os tamanhos Cores variadas Se precisar aqui também Tem a parte de selaria Sela Cabeçadas Cabrecho Tudo para você fazer sua montaria Você encontra aqui na casenda hoje E assim São Felipe tem uma tendência muito grande Cresceu bastante essa parte de montaria Ultimamente está vendo aí Sempre o pessoal se mobilizando nesse sentido É Com essa implementação agora do piseiro, né O pessoal do forró Trouxe aquela moda de vaqueiro de novo Então o pessoal está todo aí, né Na pegada de vaqueiro E aqui você precisa Tem boné Tem as mantas Sela O que você precisar Comprou um cavalo hoje Na casenda você encontra tudo Desde o medicamento que ele vai precisar Até a sua montaria Tudo Tudo se encontra na casenda Tá vendo aí Vamos continuar Agora Atendimento na casenda Os dias de funcionamento As pessoas que estão nos acompanhando Que estão ouvindo pela rádio Estão fazendo na Rural Principalmente aí A audiência é muito grande Nesse momento E aí Quem está aí nos ouvindo aí Que queira vir realmente aí O horário de atendimento De que os dias E assim Que hora abre aqui a casenda Pronto De segunda a sexta De sete e meia Até as dezoito horas E sábado Das sete da manhã Até as quatro da tarde Se tem alguma dúvida Como você falou A questão de vacinação E os seus medicamentos Telefone de contato Tem algum telefone Você pode ligar no Três meia dois oito Vinte e quatro Vinte e três Ou no zap Sete cinco Nove oito Zero dois Oito quatro sete quatro Nove oito zero dois Oito quatro sete quatro Pode falar comigo Falar com a nossa amiga Gorete Tanto também o Eduardo O amigo Barac A equipe totalmente treinada Para lhe atender Da melhor forma possível Aqui você encontra Variedade Preço E também Qualidade de atendimento Isso aí Como o povo diz Pode vir que na casenda tem Está vendo aí Eita que beleza Então agradecer aqui A Elivan No dia de hoje Esse bate-papo Com a gente Mostrando um pouquinho Da casenda O microfone Nessa exposição Convidar aí Na população Para vir conhecer E deixar também Sua mensagem Para a população Pronto Mais uma vez Agradecer A presença de vocês A todos os nossos clientes Amigos Presentes Nesses vinte e oito Anos de casenda Não é cinco Não é dez É vinte e oito anos Desde o saudoso Nelson Deixou saudade Para todo mundo Quem conheceu Aquela pessoa maravilhosa E agora Que está na minha administração Já faz quatro anos Precisar gente Pode vir Se tiver dúvida Animal Animal está doente Alguma coisa Dá uma passadinha aqui Que a gente conversa Tem a nossa amiga Eduardo Que entende muito de animal Pode vir Que a gente dá um jeito Se não tiver jeito Infelizmente Às vezes não tem Não tem jeito Mas precisar A gente está por aqui E depender da questão De medicamento Essas coisas Aqui você vai encontrar Medicamento Ração Adubo Tudo que se você precisar No campo Ou até para a sua casa também Para pets Temos uma linha pet Maravilhosa A maior quantidade De rações de São Felipe E um mix de rações É daqui da casenda Tem mais de vinte e cinco Tipos de rações diferentes Cachorro Gato Tem areia para gato Produz para gato Com tapete higiênico Temos brinquedos Petiscos Uma linha de petisco Imensa aqui hoje De grandes marcas Pedigree Daugichal Golden Só coisa top Pode vir Dar uma visitada Venha sem compromisso Venha ver Que está coisa boa Bombas Análgea também Trabalhamos com a bomba Análgea A melhor do mercado Todo mundo já conhece A qualidade dos produtos Análgea E também Quero ressaltar A parte de hortaliças Temos grandes hortaliças Aqui da Feltrin Da Isla Você encontra Uma variedade enorme Aqui na casenda Muita coisa Está vendo você A gente veio fazer um flash Aqui para o programa Deu macio Acabamos fazendo aí Também Esse bate-papo Mas temos lá Um quadro Que a gente está trazendo Em breve Então aguarde O que São Felipe tem E a gente vai trazer Também outra oportunidade Aqui com o nosso amigo O que São Felipe tem Aqui na casenda Então muitas coisas Como ele já citou Aqui Muitas novidades Mas tem muita coisa Que a gente não conseguiu citar Mas outra oportunidade A gente vai estar mostrando Detalhes para você Que nos acompanha Mais uma vez Obrigado Valeu JC Obrigado mais uma vez São 2.500 itens Aqui na casenda Você Primeiro lugar Para essa aqui Não sou eu que diz É o povo Pode vir Aqui na casenda tem Eita Aí a paz Passou de Alivan E assim Você que está nos acompanhando Dando seu like Compartilhando também Nossos vídeos Nas redes sociais E os ouvintes da rádio Muito obrigado Um abraço a todos